...melhorar e podemos contribuir mais e mais. A Procuradora do Estado bem falou aqui que muito já vem feito, mas muito a gente tem o que fazer. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, professora Indelci, a erradicar o trabalho infantil dentro do nosso município, a minimizar essa problemática social que afeta não só Caxias, mas todo mundo, todo o Brasil. Mas Caxias com certeza não está parado. E eu tenho certeza que a gente vai sim ter bons resultados. Que a gente tem sim uma grande rede que trabalha principalmente para sensibilizar, para conscientizar a nossa sociedade que lugar de criança é na escola. Que a criança precisa se preparar, que ela precisa se desenvolver, se descobrir, descobrir suas habilidades e sim fazer um trabalho satisfatório, não um trabalho imposto por necessidade, um trabalho imposto pela sociedade, um trabalho cobrado para ele poder atingir o direito dele. Isso não é trabalho, isso é violação de direito. Então, parabenizo aqui toda a rede municipal, mas em especial a Secretaria de Educação, pelo engajamento, principalmente nas estratégias, nos desafios que o selo Unicef nos propõe. Nós tivemos mesmo no... E aí, professora Nassélia, eu vou lhe colocar aqui, eu puxando a orelha da Delcito. Delcito tem uma grande missão, que é trazer um grande número de crianças que, infelizmente, ainda se encontram fora de escola. E, além disso, trazer e garantir a permanência dessas crianças. Eu disse, eu vou mandar o relatório, viu, para a professora. Mas, assim, a gente brinca, mas é naquela brincadeira de estar trabalhando realmente para conseguir superar essas mazelas que nos afetam. E a gente está conseguindo. Na edição passada do selo Unicef, nós superamos a meta da educação. Inclusive, fiz questão de deixar isso bem claro no nosso primeiro fórum comunitário do selo Unicef, destacando o trabalho da Secretaria de Educação. Então, eu tenho certeza que nessa edição a gente vai fazer muito mais. Inclusive, a Delcito já garantiu isso, que vai superar a meta novamente. Então, muito obrigada, bom dia, e parabéns a todas as crianças e adolescentes aqui presentes. Obrigada.